Mundo do programa, tudo pronto? Prêmio Castilha. Talvez a atenção. Oi, dada a partida para o sétimo par do programa. Linha 1 toma Ponte Rê. Lá por fora vai avançando o Olympic Class. E o Olympic Class toma a primeira. Sacou cabeça, pescoço, meio corpo, quase um corpo inteiro. E em segundo de Gabrón. Aparece em terceiro, em quarto, aberto. Vai melhorando lá por fora, Summer Holiday. Em quinto, vai atuando junto aos paus o Peleador Negro. Os animais vão para o final da reta oposta. O Olympic Class, um grupo inteiro, errei em segundo. De Cabrón. Aparece em terceiro, Summer Holiday em quarto. Em quinto, vai atuando o Peleador Negro. No final da reta oposta, vai entrando pela variante. Vai ponteando o Olympic Class, errei em segundo. Lá por fora, de Cabrón. Aparece em terceiro, em quarto, Summer Holiday em quinto. Lá por dentro, o Peleador Negro. Vão se aproximando da reta final. Contorna uma curva de chegada e entram pela reta final. Na ponta, lá por dentro, o Olympic Class e o errei tentam avançar por fora. Em frente às gerais, o Olympic Class mantém um corpo inteiro. Errei avança por fora. Vão pisando a seta dos 300 do vencedor. O ponteiro, o Olympic Class tirou um corpo inteiro de Cabrón. Avança na luta pela segunda, que é a do errei. O ponteiro, o Olympic Class, 2 e 3 vantagem. Cá por fora, de Cabrón passou para a segunda. Vão cruzando a seta dos 100 do vencedor. Firme, fácil, na ponta, Olympic Class, número 4. Cruzam a faz de Avenal Olympic Class, de Cabrón, Summer Holiday. Depois, número 5. Peleador Negro até os demais. Vamos aguardar o placar. Anunciamos o 4, Olympic Class. Vamos lá. Ponte estadounidense. E aí